Agora vou pegar meu saco de arroz, quero dizer, mochila. Tô pronto para andar os dois mil quilômetros até a escola. Estou um piteuzinho, pronta para ir para a escola. Tchau, tchau. Ah não, esqueci de pôr uma sacola no pé. Pato V filha. Cês podem ou não me levar na escola hoje.